Quantas vezes marquei sem destino Pelo rumo de um mundo qualquer Quantas vezes andei pelas ruas Sem dormir um momento sequer Eu me via beber e fumando Só falando em seu nome, ô mulher O destino foi quem separou Nosso lar quer um dar-me de flor Hoje triste lamento em silêncio Recordando tudo o que passou Só me resta esquecer a saudade Desse teu coração traidor Que maldita sortida e chueira Carregou a mulher que eu queria Hoje triste vivo pelas ruas Esperando pintar os meus dias Um coração que está naufragado Só a morte é o que alivia Um coração que está naufragado Um coração que está naufragado